Taylor Swift tá chegando com a The Eras Tour aqui no Brasil. Então nada mais justo do que a gente relembrar a trajetória e as eras da loirinha desde a fase de princesinha do country até ela se tornar uma das maiores divas pop do mundo. Antes de entrar em qualquer era, a gente precisa falar de 1989. Não o álbum, mas o ano em que a Taylor nasceu, lá no dia 13 de dezembro. Taylor Alison Swift foi criada numa fazenda onde eram plantadas árvores de Natal. O seu pai era dono da fazenda e a sua mãe trabalhava no setor financeiro. Nenhum deles foi a sua referência artística porque esse papel foi da sua avó, uma ex-cantora de ópera que tratava todo e qualquer ambiente como se fosse um palco. Essa energia deixava a mini Taylor encantada e por volta dos 10 anos de idade, ela estava decidida que também queria ser cantora. Acompanhada da mãe, a Taylor viajou para Nashville, a capital do country, entregou para diferentes gravadoras demos com ela cantando em cima de instrumentações de karaokê. Ninguém ligou de volta, mas a rejeição motivou a Taylor. Ela percebeu que só ter uma voz bonita não a levaria muito longe. Então ela decidiu aprender um instrumento. Taylor tocava violão durante 4 horas por dia ou 6 horas durante os fins de semana. Antes de calejar, os dedos dela sangravam de tanto tocar e mesmo assim ela não parava. Desde cedo ficou clara uma característica que seria decisiva para o sucesso da cantora. Ela era extremamente determinada. Anos mais tarde, ela ia se definir da seguinte maneira. E falando em compor músicas, também foi essa época que ela começou a escrever. Um exemplo é The Outside que a Taylor fez aos 12 anos de idade. E mais tarde, entraria no seu primeiro disco. Aliás, o tema dessa música que falava sobre não se encaixar seria bastante recorrente na carreira dela. Na adolescência, inclusive, a Taylor até sofreu bullying por ser a menina estranha que usava fita nos dedos. Fitas essas para amenizar os sangramentos de tanto tocar violão. Era difícil se enturmar, já que enquanto outros adolescentes tinham preocupações super simples, ela só queria saber de trabalhar. Mas foi por esse profissionalismo precoce que a carreira dela caminhou tão rápido. Aos 13 anos, ela assinou com a RCA Records, mas ela sentiu que por ser uma grande empresa, eles não poderiam dar uma atenção especial para a carreira dela. Por isso, ela fez a aposta de ir para uma gravadora recém-lançada, chamada Big Machine Level. Mais pra frente, a gente vai ver que talvez essa não tenha sido a melhor decisão na carreira dela. Mas, a princípio, a parceria entre a cantora e a gravadora deu muito certo. O álbum de estreia, chamado simplesmente Taylor Swift, saiu em 2006 e passou 157 semanas seguidas na Billboard 200, se tornando o disco dos anos 2000 que passou mais tempo nas paradas de sucesso. Em 2008, ela se consolidou como a princesa do country com o lançamento de Fearless, o álbum mais premiado da história do country. Com direito à Grammy de álbum do ano e ao polêmico VMA de melhor videoclipe feminino pelo clipe de You Belong With Me, que acabou sendo ofuscado por uma das maiores polêmicas da história da música. A Taylor, que só tinha 19 anos na época, teria ficado bem abalada com o ocorrido e chorado nos bastidores depois de receber o prêmio. Apesar do impacto emocional, o Scott Borchetta, que era o dono da Big Machine, acredita que isso teve um impacto positivo na carreira dela, já que a Taylor Swift foi abraçada pelos fãs e pela mídia. Ele disse o seguinte, Na época, a situação pareceu se resolver rápido. Ela até fez uma música chamada Innocent, perdoando o rapper e deixando toda a polêmica pra trás. Innocent faz parte do álbum Speak Now, álbum que marcava a transição de Taylor da adolescência pra vida adulta em definitivo. Até essa época, tinha bastante gente que questionava sua habilidade como compositora, mas ela se consolidou como uma artista madura justamente ao escrever um álbum sobre maturidade. O álbum Red de 2012 manteve o nível de qualidade e entrou em várias listas de melhores álbuns da década, e até ficou em 99º na lista da Rolling Stone, de os 500 melhores discos da história. Foi nesse período que ela veio pro Brasil pela primeira vez e fez uma apresentação de 35 minutos, com direito à participação da Paula Fernandes, o maior rolê aleatório possível, em Long Live. Mas isso não foi exatamente um show, porque era um evento promovido pela gravadora e teve um público de cerca de mil pessoas. A passagem dela aqui no Brasil foi retratada de forma bem leve pela mídia daqui, mas esse não era o mesmo tom que a Taylor era retratada lá fora. A vida amorosa de Taylor Swift eram os assuntos preferidos dos tabloides, especialmente porque seus relacionamentos acabavam virando músicas. Mas considerando que o trabalho dela é muito autobiográfico, é natural que de vez em quando ela acompanha algo sobre o assunto. Nas palavras dela, abro aspas, os momentos em que eu me apaixono ou sofro alguma deslusão amorosa são quando eu mais preciso de uma música que diga como eu me sinto. Sim, eu escrevo músicas sobre garotos e estou bem contente com isso. Fecho aspas. Em 2014, a Taylor deu início a uma nova era com 1989, que marcou a maior virada musical da sua carreira. Ela começou fazendo country pop e a sua música foi se afastando dos bungees e usando cada vez mais sintetizadores. Até que nesse disco, ela finalmente virou uma diva pop. A Rolling Stone define esse álbum como um marco na carreira de Taylor porque acolheu quem simpatizava com ela, mas não gostava de country. Ela se tornou a primeira mulher a ter três álbuns vendendo um milhão de cópias na semana de lançamento. Não só isso, mas 1989 vendeu mais de quatro milhões de cópias em uma semana. Um número especialmente impressionante, considerando que a gente já tinha entrado na era dos streamings. Como se não bastasse esse sucesso todo, ela ainda ganhou o segundo Grammy de álbum do ano da sua carreira. 1989 também é importante porque mostra como ela amadureceu com o jeito de lidar com os haters. Abre aspas. Com o Shake It Off, eu queria tomar as rédeas da narrativa, ter mais senso de humor sobre as pessoas que me incomodavam e não deixar mais que elas me incomodem. Há alguns anos, eu escrevi MIM, onde eu abordo o mesmo problema de um jeito muito diferente, de uma perspectiva vitimizada. Mas nos últimos anos, eu fiquei melhor em rir de coisas que não têm consequência nenhuma na minha vida. Hey, hey, hey! Just think while you've been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world, you could've been getting down to this. Foi bom ela ter aprendido isso, porque a coitada estava prestes a entrar na fase mais conturbada da sua carreira. Em 2016, o Kanye West lançou uma música que dizia, abre aspas, Eu acho que Taylor e eu ainda vamos transar, porque eu fiz essa vadia famosa. Fecho aspas. Em entrevistas, ele disse que estava tudo certo entre ele e a Taylor e que até tinha mostrado o verso pra ela. Mas quando a cantora ganhou o álbum do ano no Grammy, o seu discurso deixou claro que ela não ficou nada contente com a música. Há pessoas que vão tentar descartar o seu sucesso ou tomar crédito por suas conquistas ou suas famílias. Mas se você só se concentrar no trabalho e você não deixar essas pessoas te abençarem, algum dia, quando você chegar onde está indo, você olhará e você saber que foi você, e as pessoas que te amam, que te colocaram lá, e isso será o maior sentimento do mundo. E pra piorar o climão, a Kim Kardashian, na época a esposa do rapper, soltou um vídeo com uma ligação da Taylor, onde a cantora supostamente dá aprovação pra lançarem os polêmicos versos. Supostamente porque no vídeo mostra que eles omitiram o xingamento e o trecho sobre Kanye ter feito a fama dela, que é a parte mais problemática da música. Mesmo assim, muita, mas muita gente ficou contra a Taylor Swift. Depois que a Kim fez um post relacionando o Dia Nacional da Cobra com a cantora, as contas da loirinha foram infestadas por comentários com o emoji de serpente. Por conta desse conflito todo, a Taylor literalmente morreu. Descanse em paz. Nessa época que a Taylor estava sumida, inclusive, ela não foi vista, vista, simplesmente vista, por mais de um ano. E tem muitas imagens tiradas por paparazzis que indicam que, às vezes, os seguranças dela levavam ela numa mala gigantesca pros locais. Levavam ela dentro da mala pra colocar no carro, e aí ela ia pra algum lugar. Porque ela não podia ser simplesmente vista na rua. Em 2017, a Swift apresentou uma nova versão sua em Reputation, um álbum com influências sonoras de hip-hop e uma atitude bem mais intensa. A Cobra deixou de ser uma mensagem de hate e virou símbolo dessa era. A Taylor retomou as rédeas da sua própria imagem e fez menos aparições públicas e quase não deu entrevistas nesse período, já que muitas vezes a sua opinião era mal interpretada. Ela só voltou a falar claramente da treta com o Kenny e o Joaquim durante um dos shows da turnê Reputation Stadium, onde ela disse o seguinte, Se Reputation foi um álbum mais denso, em 2019 ela seguiu por um caminho completamente diferente e lançou Lover, que é influenciado principalmente por pop rock e synth pop. A proposta do disco era ser uma carta de amor para o amor e marcou a era mais colorida da carreira da Taylor. Mas nem tudo estava tão colorido assim nos bastidores. Swift tomou uma facada nas costas corporativa quando Scott Borchetta vendeu a Big Machine Label Group e com ela as masters, ou seja, os direitos autorais das versões originais de todas, todas as músicas da Taylor. A Taylor até tentou ela mesma comprar as masters, mas o Borchetta preferiu vender para o Scooter Brown, um empresário que trabalhou com vários artistas gigantes, como Justin Bieber, Ariana Grande e adivinha quem? Kanye West. Kanye West. Em um post no Tumblr, ela disse que esse era o seu pior cenário possível. A Taylor transformou essa frustração em combustível e engatou numa das sequências de lançamentos mais prolíficas da história da música pop. Durante a quarentena, ela aproveitou o isolamento para compor músicas que seguiriam o caminho mais folk, que resultou em dois álbuns de 2020. Folklore, que resultou no seu terceiro Grammy de álbum do ano e Evermore. São os meus álbuns preferidos, inclusive, e eles são sensacionais, maravilhosos. Além da mudança sonora, dessa vez os discos tratavam de personagens num Estados Unidos mitológico, então ela não estava narrando a própria vida o tempo todo. Segundo a própria Taylor, isso ajudou muito a manter uma boa saúde mental e emocional. Abre aspas, Eu não preciso me sentir como se eu estivesse dando munição para os tabloides toda vez que eu lanço um álbum. Eu vi um futuro diferente pra mim e foi feito de momento de epifania e felicidade. Fecha aspas. E esse é um álbum que, por ela colocar personagens fictícios, como quem já ouviu, conhece muito bem a Betty, o James e a August, simplesmente facilitou muito, mas muito, a vida dela com a mídia, de certa forma. E pra retomar o controle do próprio catálogo, ela também começou a lançar novas versões dos seus álbuns antigos. Em 2021, ela lançou a Taylor's version de Fearless e de Red, que teve direito a um curta de All Too Well de 10 minutos dirigido pela própria Taylor. Em 2022, ela voltou para as músicas mais autobiográficas em Midnight's, um álbum onde cada música fala de uma noite mal dormida na vida da Taylor. E é um retorno pra um som um pouquinho mais pop. A gente sabe que ela é viciada em quebrar recordes e o de Midnight's foi ter conseguido o feito de ocupar todas as posições do top 10 da Billboard. Pra manter o ritmo de lançamentos em 2023, a gente também vai conhecer a Taylor's version de Speak Now, que vai ser o sexto disco lançado pela cantora no período de três anos. Tá bom que três desses álbuns são regravações, mas ainda assim é impressionante como ela não para de trabalhar. E mesmo que sejam regravações, tem uma certa mudança ali, então é muito bom ver isso. Vendo em retrospecto, dá pra perceber como os 10 álbuns da Taylor têm sonoridades e estéticas muito diferentes, e como a carreira dela mudou completamente no decorrer dos anos. Por isso que a nova turnê, Era's Tour, tá sendo uma experiência tão especial pros fãs. A gente também vai poder ver esse espetáculo passar aqui pelo Brasil, com shows no Rio de Janeiro e São Paulo. Ela tá performando um setlist de 44 músicas que prestigia todos os discos e tem mais de três horas de show. Ela já quebrou o recorde de maior público numa abertura de tour, que antes era da Madonna, e a Era's Tour tá cada vez mais se encaminhando pra virar uma das maiores da história. E o próprio Grammy tá prevendo que vai ser a turnê mais lendária dessa geração. Era pois era, Taylor conquistou cada vez mais fãs. E hoje ela tá colhendo isso numa das maiores turnês da história. Nada mal pra quem começou a carreira sofrendo na mão dos bullies e compondo músicas sobre não se encaixar, né? Eu sou uma fã absurda de Taylor Swift há muitos anos e quero muito saber de vocês aqui nos comentários do Omelete qual que é o álbum preferido de vocês, se tem uma música que marcou a vida, marcou o coração e também, claro, não esquece de seguir o Omelete em todas as redes sociais pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo!